E aí galera, sou eu aqui Luciano da Acres, cabeleireiro, salão aqui do Japão, fazendo mais um vídeo pra você. Esse vídeo é do cabelo do Ramires, galera ficou chapado, tenho certeza. Peço desculpa a vocês que eu ia fazer o passo a passo bem explicadinho, aí começou a chegar um monte de gente no salão, mas eu não queria perder esse corte aí que ficou muito legal, confere aí, beleza? A minha fanpage está, salão de beleza Acres, o meu perfil Luciano Acres, deixa seu comentário, deixa seu joinha, compartilha nossos vídeos e aí galera, isso vai me fortalecer, eu fazer mais e mais vídeos pra você, beleza? Tem muita dica ainda, não é só tá começando, valeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O perfil do maluco, mano, aí sim, apaixonou o namorado ali, hein? Tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti